Deixa eu voltar ao caso garanteço. Primeiro depoimento à polícia, o Jorge dava uma de desentendido. Não lembrava de nada, pediu o apoio da mulher Isabel, o que ela estava pensando. Aí, sob os buracos, até os buracos que acharam já dois cadáveres, já tinham achado os cadáveres. Falam, não, é pra colocar lixo. Bota essa entrevista na íntegra, vê? E aquele buraco, o irmãozinho, cavado no seu pintal, era pra que? Quando ela falava para mim, ela toda vez que com�� tal o lixo lá fora, eu calava. Aí, depois você faz esses buracos, eu trabalhava no lixo. Aí, eu OLH perpetualo, para ela, com a coelhete de R satisfying. Então, passa a علىção, até a 14 minutos, esse buraco, se ela falando calmo lixo. E depois, antes de cá, eu não deixo dabei, venho a pegar, venho a pegar, venho a pegar. Como é o seu nome? Jorge. Jorge? Jorge de que senhor? Jorge Beltrão. Jorge Beltrão. É formado em educar com o filho? Seu estudou onde? A festa. Festa? São Paulo? Recife. Hoje eu sou a minha irmã. Quem é que ajudava a portar aqui em pé do senhor? Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Tem mais mulheres enterradas no seu quintal? Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu quero informar. Eu quero informar. Eu quero informar comigo. Eu quero ser uma luz. O senhor não lembra de ter matado as mulheres? Eu não sei. Eu queria alguma luz. Eu queria alguma luz. Eu queria alguma luz. Abel disse que foi o senhor que matou. Mas, então, cara, eles não me foram, por favor. Eu não me fui. Abel é a Isabel Cristina, que é a verdadeira esposa dele. Essa aí, ó. A Jéssica é a de 25 anos. Tá? Que embora ele dizia lá na localidade que era filha, mas a polícia sabe que eles tinham um triângulo amoroso, que havia sexo. No caso, ela que tinha uma identidade, inclusive carteira de trabalho, como Jéssica, se sabe que ela não é Jéssica. A Jéssica eles mataram. O nome dela real é Bruna. O nome dela real é Bruna. A do lado esquerdo aí, ó. Que é a mais nova. Ela tem 25 anos. Tem 22 anos, né? 22 anos. Tá confirmando agora 22. Você vai acompanhar agora o primeiro depoimento à polícia, também na índica da suspeita, a Isabel Abel. Ela dizia que não participou dos crimes, mas se desconfiava dos procedimentos. Vê. Ô, Bel, aqueles buracos que eram feitos no muro, era pra quê? Aqueles buracos bem redondinhos. Não, os buracos não foram feitos pra tijolos. Pra tijolos. E nos muros de ali fora. Eu entendi que o senhor fez de olho e olhadinho pra poder seguir. Sei. Quantas pessoas tem lá, além das meninas? Mais ninguém. A que veio de equipapá com a criança? Não, não veio não. A equipapá não veio chegou ali, não. A senhora trabalhava? Trabalhava vidinho. Vendendo o quê, Dona Zé? Salgadinho. Salgadinho. Tudo bem. Somente? É. Jorge Velto, ele é professor de educação física. Ele é professor de educação física pela festa antiga. Festa antiga. A senhora apenas é minha irmã. Vai ver, nós vamos buscar, né? Porque a gente não encontrou ainda. Ela é enfermeira. Ela é médica. É médica. Médica. A senhora é negra? Não sei, a senhora é negra. Eu nunca trabalhei com a senhora. Eu sou a senhora de dentista. A senhora é de dentista. Eu não sei. Não praticam mais, não. Eu quero que você me entenda. Mário vai dizer a você várias vezes. Eu quero que você me entenda que a gente tem uma mensagem. A gente não pode ser julgado como uma pessoa comum. Entendeu? Não pode, eu também tenho. Eu não posso. E eu comparei com vocês. Agora eu quero minha parte. Que vocês tenham prometido. Não pode ficar cegado, porque a gente não vai cumprir. A senhora, eu olho, eu estava falando com o Jorge. Eu me vi quando eu falei com ele. Ele disse que a senhora estava na hora. Eu estava apertada. Não. Ele disse que a senhora estava. Não, eu não estava na hora. Eu estava, eu não vou mostrar na hora. Eu estava na casa da minha irmã. A senhora é de onde? Eu sou de Recife, então. Aqui para ficar perto dele. Para ficar perto da minha família. Porque é tudo aqui. Estamos morando dois minutos aqui. Quem foi que cometeu aquela coisa contra as meninas? Quem cometeu, quem cometeu a... Eu, duas vezes que aconteceu isso, eu fiz a casa da minha irmã. Quem foi que matou as meninas? Foi a senhora ou foi o Jorge? O Jorge, o Jorge com a Jéssica. Jorge e Jéssica. Eu creio, eu não sei quem já descurou primeiro, comprou primeiro, não sei se eu não estava lá pra ver. Por que é que eles resolviam matar as meninas? Era pra não pagar ou só por vontade de matar mesmo? Não, por algum motivo, como eu falei ali. A senhora já saiu de casa sabendo que eles iam fazer isso? Não. Eu só saí de casa do que eles iam fazer a troca de milímetros, mas eu confiei. Vejam só. A conversa dela, tá? É de quem trabalha já pra se safar. Ela sabe aí que foi descoberta. Você vê, ela usou o nome de Jéssica. De Jéssica. A Jéssica, agora nós sabemos e temos a reportagem exclusiva, que a Jéssica foi a jovem com a criança de um ano. Tá aí a foto original da Jéssica, a verdadeira. Que eles mataram, esquartejaram e deram, inclusive, carne da Jéssica pra criança comer. A filhinha dela, que na época tinha um ano. Isso aí é uma foto, eu não posso mostrar, tá certo? Mas essa é a foto da criança quando tinha um ano. Da criança. E posso garantir que se assemelha, realmente, a criança agora. Tanto é que, pra nossa produção, pra justiça vai ter que ter a prova material DNA. Pra nossa produção, não há dúvida. Tá certo? De que trata-se, realmente, do pai. Tá? Do pai da Jéssica. E avô dessa criança. Até porque, ele vê no nosso programa, e a Isabel, ela tá tentando se sair. Ele vê no nosso programa. Quando a Isabel foi vista aqui no nosso programa por ele, essa mulher aí, ele ficou indignado. Ele começou a chorar em casa, revoltado. Reconheceu a mulher na hora. Reconheceu na hora. Aí, o que que ela faz? Não, fala dos dois crimes, depois se descobre um monte. Descobre que Jéssica, na realidade, não é a Jéssica, eles mataram a Jéssica. O nome dela é Bruna. Descobre tudo. Outra coisa, você vê. São pessoas que têm uma certa formação. Tá? Ele, professor de educação física, mas portador de uma doença mental. Ele é esquizofrênico. Participava, inclusive, de um grupo de apoio lá em Garanhuns. Veja só. Essa aí, tá? Ainda tem muita coisa pra se descobrir dela. Mas se sabe que começou a fazer as coisas com ele quando devia ter mais ou menos uns 18 anos. Agora, a mulher, na fala original dela, quando ela tenta disfarçar, negar, a Isabel Cristina, ela cita que é que não é adepta de magia negra, mas também não fala da seita deles que depois revelaram em depoimento, que é a tal do cartel. Que aí você tem nos livros escritos por ele também. Ele escrevia tudo. Tá? Ela fala que não, eu, inclusive, fui adventista. Se trata da religião adventista do sétimo dia. Que é uma religião, inclusive, respeitável. Não é uma religião evangélica. Mas fala que foi adventista, que é ex-adventista do sétimo dia.